Um homem foi preso por atear fogo na casa onde vivia com a mulher, Larissa Dourado. Deve ter brigado, deve ter agredido a mulher também, né? Bom dia pra você. Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos que acompanham o Balanço Geral Amanhã. Então, nesse caso, eles estavam separados tinha 15 dias. Tiveram uma discussão lá, cada um foi pro seu lado e nessa casa, a casa que ele tinha alugado pra poder viver com essa companheira, inclusive era da mãe dela. E aí, não satisfeito com a situação, ele resolveu ir lá colocar fogo. Mas pra falar mais pra gente do que aconteceu direitinho, vou conversar com o Tenente Davi. Bom dia pro senhor. Tenente, conta pra gente. Lá no local tinha alguém? Como é que ele chegou nessa casa dessa ex-companheira, né? Já que eles estavam separados e acabou cometendo esse crime de colocar fogo e queimar tudo? Ele já estava separado, como você disse, né? Há algum tempo. E ontem ele resolveu, segundo ele, fez uso de entorpecentes. Ficou um pouco transtornado, não querendo aceitar a separação. E ontem, na parte da manhã, ele resolveu ir até a residência, né? Chegando lá, não tinha ninguém. Ele adentrou o lote da casa e, pelas portas do fundo, ele arrombou a porta e adentrou a casa da vítima. Lá dentro, ele achou um vidro de álcool e teve a brilhante ideia de tacar fogo nos móveis e em toda a casa, né? E aí, destruiu tudo, né? Pelo que a gente vê pelas imagens, né? É, como vocês viram pelas imagens, a casa ficou bastante destruída, móveis, roupas, queimou tudo. E quem chamou a polícia? Os vizinhos que viram? Como é que foi? A vítima chegou até o local? É, como não tinha ninguém na casa, aí o vizinho viu a casa pegando fogo, né? E acionou os bombeiros que, de pronto, foi e conseguiu conter o incêndio. E aí, depois que vocês foram chamados e comunicados a respeito desse crime, vocês fizeram as buscas, como é que foi para encontrá-lo? É, até então, a vítima não sabia quem teria tomado aquela atitude, né? Suspeitou do seu ex e passou para a gente as características e, durante o dia, a patrulha ficou. A viatura ficou por ali, nas imediações, fazendo patrulhamento, né? E por volta das 13 horas, a gente logrou o êxito em localizar o mesmo ali próximo mesmo da residência. Qual que é o setor lá em Canedo? É, morada do morro. S9, morada do morro. Certo. E aí, ele já tinha tido algum tipo de registro policial, alguma prisão referente à violência, à lei Maria da Penha? Consta nos registros que, com essa parceira, não. Mas, com a outra, do antigo relacionamento, sim, ele já teve um registro por Maria da Penha, também. Muito obrigada, tenente. Parabéns ao senhor e toda a equipe, né? Do 27º Batalhão do Senador Canedo. Do Claudio, então, a gente mostra, né? Que, felizmente, não tiveram vítimas nessa história. A mulher conseguiu se salvar, lembrando que ela tem um filho, né? Não é desse relacionamento, mas nem ela e nem a criança estavam em casa quando aconteceu esse caso, né? De colocar fogo, né? Desse ex descontente com a separação dos dois, colocou fogo na casa, né? Agora, a gente espera que ele permaneça preso e que essa mulher possa ali trilhar um novo caminho, né? E recomeçar depois que teve a casa incendiada. Volto com você. Tá certo. Obrigado pra você, Larissa. Obrigado aí ao soldado Wesley, o tenente Davi, a rapaziada da polícia que tem um trabalho de inteligência muito bom. Rapaz, eu tava aqui pensando. Sempre quando acontece um negócio desse, não é a primeira vez, né? O cara já tem um negócio anterior, já caçou uma confusão antes e tal. Seria interessante, Sara, se a gente tivesse um aplicativo assim, ó, tá lá, vou entrar no relacionamento agora. Deixa eu puxar a capivara da Sara Maia aqui pra ver se essa mulher é problemática, né? Tap, 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 Sara Maia. Ah, não sei o quê. Não, Sara Maia é de boa, não tem nada não e tal e tal. Não é? Porque vai ter um tempo que você vai ter que fazer isso aí. Aí você tá lá, apaixonada no rapaz, se você puxar a capivara do rapaz, você vai falar assim, não, ele não é isso que ele tá pintando, não. Tô fora desse cara. Meu Deus do céu.